Eu tomei Nossa Dei pra cara que tem mate Tem mate e o nomba estaminhando Gruparam azul, dois azuis Boa, deitou Ta ressando, ta ressando Eu sei pô Nossa, jogou muito Boa, boa, boa Eu sou um nomba de vida Tá, atrás do armário da casa I kill Deve ter um caixa 1 Tem nomba Tem drone na cotação Tem drone na cotação Ta plantando agora na sinal Nossa, nem tem que ter o Cerdone Direita Tem 7 pra plantar 5 segundos, 6 Não tem tom Ta passando você pela porta Nossa, ele que ta velho Puta que Que monstro demais Boa Pesinho down, caralho Caralho Pesinho 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 Sim Pesinho Jerry Pesinho 박CA Pesinho 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 Ruf오 Pesinho Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí